Bem-vindos a mais um encontro semanal no Entrevistas. A pauta de hoje é eleições 2020, aliás, eleições bem atípicas, principalmente no que tange a propaganda eleitoral. E para falar sobre isso, nós recebemos o juiz eleitoral Carlos Quester, o promotor de justiça eleitoral Leonardo dos Santos Rossi e a chefe do cartório eleitoral Suzy Fernandes. Sejam bem-vindos. Como o assunto é vasto e realmente importante, nós vamos para a primeira colocação, que é a da Suzy, sobre o registro das candidaturas. Suzy, encerrou dia 26, né? Como é que foi? Ainda há coisas a serem resolvidas? Sim. O julgamento dos registros de candidatura, ele tem previsão para encerrar no dia 26 de outubro. Então, não só aqui no primeiro grau, mas em segundo grau, nós ainda não temos julgamentos. Estamos tratando das questões com relação à documentação, com relação às regularidades dos partidos e coligações ainda. E a nossa previsão é de começar a julgar ainda nesta semana. Sobre essas irregularidades que são encontradas, os partidos são intimados através do mural eletrônico. E eu aproveito para reiterar que o mural eletrônico está disponível no site do TRE. Bem fácil o acesso, ele fica na parte inferior à direita. E os partidos precisam fazer essa consulta diária e os candidatos também. Não existe, como nos processos regulares, aquela intimação para o procurador do partido ou para o procurador do candidato. Quer dizer, está tudo lá. Assim como a campanha, que nós vamos falar sobre isso depois, né, Suzy? Esse ano, tudo ou praticamente tudo tem que ser procurado nos sites ou nas fanpages dos órgãos competentes, né? Exatamente. Especialmente a justiça eleitoral, nós não buscamos esse contato pessoalizado com o candidato. Precisa ser da iniciativa dele buscar informação para que não perca os prazos, porque inclusive os prazos da justiça eleitoral, eles não se interrompem nos sábados, nos domingos e nos feriados. Eles seguem por dias corridos, né? Então, o mural eletrônico é o meio oficial de intimação dos candidatos e dos partidos e precisa ser consultado por eles. Também com relação a meios oficiais de divulgação, a divulgação de quem são os candidatos, da plataforma dos candidatos, e em seguida das prévias de prestação de contas, é o divulga-cande-contas. Nesse mês ainda, nós vamos ter prévias de prestação de contas eleitorais, que são formuladas num sistema chamado SPCE, e são importadas, assim como os documentos do registro, elas são importadas para o divulga-cande e estão acessíveis a toda a população. Assim como tem as informações sobre os planos de governo, né? A declaração de bens dos candidatos também estará a prestação de contas. Sim, da mesma forma, links de acesso, como já remete para os processos de registro de candidatura, vai remeter para os processos de prestação de contas desses candidatos. Doutor Carlos, já foram algumas campanhas eleitorais na nossa região, né? Pois é, bem, inicialmente, boa noite, Sônia, boa noite, Suzy, boa noite para o Leonardo, boa noite para os ouvintes também da Conecta. Esse ano, assim, dizer que foi um ano atípico seria dar um tratamento brando para um ano que foi desastroso, e eu diria assim, em âmbito mundial. Essa pandemia, de fato, ela nos trouxe consequências muito sérias e, especialmente em ano eleitoral, ela acabou exigindo algumas medidas de enfrentamento que implicaram, inicialmente se cogitou, né, no alto escalão do Poder Legislativo, a possibilidade de deslocar eleições gerais para 2022. Foi vencida essa tese e prevaleceu, então, o entendimento que deveria apenas haver uma prorrogação das eleições. E, então, veio a Emenda Constitucional 107, que levou para 15 de novembro e 29 de novembro, eleições, então, nesse ano, de primeiro e segundo turno. E isso, claro, que implicou no deslocamento de várias datas, né, que antes estavam antecipadas e agora foram prorrogadas, né. Iniciando pela questão das convenções partidárias, que tiveram início em 31 de agosto. Quer dizer, tudo foi postegado, né. Exatamente, foi até 16 de setembro, né, até 26 de setembro, então, o prazo para registro da candidatura, o último dia era esse, né, e a partir do dia 27, então, que é o ponto, na verdade, do nosso programa aqui, inicia-se a propaganda eleitoral, né, mas veja só, a propaganda eleitoral geral e a propaganda eleitoral na rádio e televisão são duas coisas distintas. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão ainda não iniciou, ainda não deu início, né. A propaganda eleitoral no rádio e televisão, feita exclusivamente nos horários estabelecidos na legislação, que é o horário eleitoral gratuito e as inserções em blocos, né, elas terão início no dia, agora, no dia 9, né. Inclusive, amanhã nós faremos a reunião com as emissoras de rádio, não temos televisão, mas emissoras de rádio, para definir o nosso plano de mídia, então, dar início, teríamos o prazo até o dia 7, então, vamos fazer no penúltimo dia, né, para deixar isso aí, então, resolvido. E dia 9 começa, então, a propaganda no horário eleitoral gratuito, né, das emissoras de rádio. Às vezes, nós temos 7 municípios e dos 7 municípios, emissoras de rádio, 3 em Nova Prata, uma em Nova Baçana e uma em São Jorge, né. Então, esses municípios que têm uma única emissora, facilita bastante, mas aqui em Nova Baçana, em São 3, tem a questão da, ou da cadeia, está sendo feito já o tratamento a respeito disso aí, né. Então, essa é a situação. A exemplo das eleições anteriores, nós teremos no horário gratuito, né, que é a propaganda em rede, propaganda exclusivamente para os candidatos a prefeito, né, que são as eleições majoritárias, de segunda a sábado e as inserções, essas vão de segunda a segunda, né, e aí tem 60% do tempo reservado para prefeitos e 40% reservado para vereadores. São aquelas inserções num espaço curto de tempo que cada um, então, vai ter a oportunidade de transmitir o seu recado, né. Esse é, resumidamente, o quadro atual a que nós chegamos, né, então estamos, de fato, iniciando a propaganda, a campanha já iniciou, na verdade, a partir do dia 27, né, e detalhe interessante, embora a propaganda permita comício, carreata, passeata, houve reunião, né, atualizado pelo Ministério Público, para tratar dessa questão, eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar, então, muito bem conduzido pelo doutor Leonardo, a reunião com os partidos, representantes dos partidos políticos de Nova Prata, e todos, então, chegaram a um acordo, um consenso de que não haverá carreata, não haverá passeata e nem comício. E nem comício. E por quê? Embora estejam previstos, como possibilidade de propaganda, nós temos as questões sanitárias, nós estamos num ano de pandemia, de enfrentamento à pandemia. Que não pode aglomeração nessa época, né. Eu sei que, inclusive, os juízes estavam discutindo até que ponto iria a responsabilidade ou o poder do juiz de controlar essa, porque, e aí não se chegou num consenso, porque, veja só, as regras que estabelecem critérios, né, de postura, de enfrentamento, de cuidados sanitários para enfrentamento à pandemia, elas emanam de uma autoridade completamente distinta da eleitoral, né. E a eleitoral, ela se restringe a examinar se é permitido aquele evento. Ou não. Se os alto-falantes estão respeitando os 80 decibéis. Sim. Quer dizer, alguma coisa permitida, algumas atitudes, permitidas pela legislação eleitoral, estão vedadas na legislação do enfrentamento à Covid. Como as aglomerações, por exemplo. É, aglomeração, são coisas distintas, né. Mas o doutor Leonardo encaminhou bem essa questão, e aí, o que que acontece? A partir do momento que você promove um comício, o próprio partido, os organizadores, eles perdem o controle do que vai acontecer. Porque o que cada pessoa que estiver lá, como pareceu, se vai estar usando o março, se vai respeitar o distanciamento, eles perdem o controle disso. Optaram em não fazer, né, doutor Leonardo? Isso aí parece que foi em Nova Baçano também. E eu não sei nos outros municípios se chegasse a fazer também o março. Ainda não. Estamos marcando ainda. Mas os dois maiores municípios da comarca, e boa noite a todos já intervindo, e agradecendo o convite, foi bem aquilo que o doutor Carlos colocou. Nós estamos num momento diferente. Um momento que é sem precedentes. Então, o que que se busca? Se busca o equilíbrio. Se cobra tanto que a propaganda não pode ser feita até determinado período, mas nesse momento, é o momento de propaganda. É o momento que os candidatos têm de passar. É do jogo democrático, isso é importante que se defenda isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as regras sanitárias. Sim. Tanto isso que o Ministério Público encaminhou, já um parecer técnico, à Secretaria Estadual da Saúde, ao Governo do Estado, para que dê uma posição mais específica sobre quais atos realmente vão ser permitidos dentro do padrão sanitário. Aquilo que nós colocamos para os candidatos a prefeito de Nova Prata e de Nova Bassana, e partidos e coligações, eles entenderam, e partiu muito deles também, olha, nós não vamos fazer comício, nós não vamos fazer a carreata, e nós não vamos fazer a passeata. Por quê? Porque isso vai trazer risco para as pessoas. Sim. Falando na questão da propaganda, que realmente faz parte do jogo democrático das eleições, o que é que os candidatos precisam estar atentos, doutor Leonardo? Tanto, sim, a questão do corpo a corpo, isso já é uma coisa que a própria pandemia não vai facilitar, digamos assim. Mas, nas redes sociais, nós vemos que as campanhas já começaram, cada qual tentando divulgar o seu trabalho, e é essencial que isso aconteça para garantir a democracia. O que é que os candidatos precisam ter cuidado nisso? Com essa modificação, a campanha, a propaganda, por meio da internet, ela se tornou ainda mais evidente, ainda mais importante, tanto para os candidatos quanto para os eleitores. O que se garante? O livre direito de pensamento das pessoas, desde que não propague ou compartilhe notícias falsas, ou que atinja uma honra e o decoro das pessoas, dos candidatos ou de outras pessoas. Então, esse é o cuidado que deve ter o candidato, principalmente em relação na internet, principalmente nas redes sociais. Só existe uma forma de propaganda paga permitida na internet, que é o impulsionamento, aquilo que está permitido na resolução do TSE. Fora isso, é proibido. É proibido a propaganda em sites de pessoas privadas, sites públicos. é proibido a compra de pacotes com dados de pessoas para que se mandem mensagens em massa, utilização de robôs, utilização de determinadas empresas ou profissionais que trabalhem nessa área para que se, de alguma forma, se faça uma fantasia ou uma notícia falsa em relação a determinado fato. Isso do site especificamente, ou da rede social das pessoas físicas. Vou citar um exemplo bem prático, que eu percebo que está acontecendo nas redes sociais e que as pessoas têm dúvidas. Vamos usar assim, eu sou candidata. Eu tenho a fanpage da minha candidatura, pessoa jurídica, e o perfil do Instagram. Agora, eu posso usar esse mesmo material no meu perfil pessoal? A propaganda no seu perfil social, nas suas redes sociais, ela é permitida. Ela não é uma vedação que eu te utilize. O que tu tem que ter é que nesses sites, tu tem que fazer o registro prévio na justiça eleitoral. Como o CNPJ. Exatamente. E isso é importante, por quê? Porque está tudo no Divulga Cândido. Todas as informações que os eleitores quiserem saber estão no Divulga Cândido. Até os pareceres, as manifestações do Ministério Público, se ela ficar do lado da direita, vai dar acesso ao processo e ali vai ser tudo o que foi colocado no processo. Então, a justiça eleitoral, o Ministério Público eleitoral, é muito transparente nesse momento. É muito... O cidadão tem que estar muito bem informado, para que possa exercer de forma tranquila e com liberdade de ser direito ao voto. Lembrando que nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Podem enviar comentários, questionamentos ou sugestões. Suzy, voltando à questão de ser uma eleição atípica, qual foi a dificuldade que o cartório percebeu neste momento do registro das candidaturas? Olha, a dificuldade, não só no momento do registro das candidaturas, mas ela iniciou no fechamento do cadastro, porque o cartório fechou as portas no dia 17 de março e não reabrimos mais. Então, o fechamento do cadastro, o prazo limite para transferência, para novos títulos, foi todo feito pela internet, numa plataforma chamada Título Net, que estava prevista, ela já tinha sido utilizada, mas caiu em desuso porque não era adequada. Então, ela foi ressuscitada às pressas, os documentos eram colocados ali, para a gente verificar a regularidade, se a pessoa tinha multa para pagar, e depois lançar os dados de transferências e títulos novos. Isso foi feito em home office, com basicamente dois servidores trabalhando. Então, foi, desde ali, foi desafiador, foi bem desafiador. E também com o registro de candidaturas, porque foi o primeiro ano de registro totalmente eletrônico. Independente da pandemia, já seria o primeiro ano de registro eletrônico. Mas a nossa expectativa era fazermos reuniões presenciais, para preparar os partidos para isso. Quer dizer, foi uma atipicidade que abrangeu a todos, vocês, servidores da justiça eleitoral, e os próprios candidatos. Sim, sim. Ninguém estava preparado, não houve uma preparação, e as novidades nos pegaram de calças curtas, praticamente. Mas fomos nos adaptando, fizemos divulgação de reuniões virtuais, que foram feitas pelo tribunal, enviamos material. Grupos de WhatsApp agora são ferramenta de trabalho. E acredito que vencemos a primeira etapa, porque todos os partidos se registraram, os candidatos que foram escolhidos em convenção conseguiram apresentar a documentação. Pequenas questões pontuais, mas isso, se nós estivéssemos presencialmente, ainda haveriam problemas. As mesmas questões para serem resolvidas. Exatamente. Nos adaptamos, e acredito que nos adaptamos bem. Nós agradecemos os nossos patrocinadores, o supermercado Porta, as lojas Zip e Brilho da Lua, que me vestem e me calçam durante o Entrevistas, a Maitê Busato Dermatologia Dermatofuncional, fisioterapia, desculpa, Dermatofuncional, o Laboratório Multiexames. Nós vamos para um breve intervalo comercial, e já voltamos. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Às vezes, as pessoas me perguntam como eu cheguei aqui em tão pouco tempo. E a resposta que eu dou é sempre a mesma. Eu não me permitia mais perder nenhum tempo. Eu usei cada segundo e cada minuto para buscar a melhor versão de mim mesma. Sejam bem-vindos a Thais Santa Rosa, Clínica de Micropigmentação e Estética. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção Esse é o Expresso Meio Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Frasson Odontologia Especialista em Próteses Dentária, atuando na área de Clínica Geral, Implantes e Próteses sobre Implantes. Possui também profissionais especializados em Implantodontia, Endodontia e Ortodontia. Frasson Odontologia Nosso maior presente é o seu sorriso. Maitê Buzato Fisioterapeuta Dermato Funcional Atua na área de Estética Avançada, Pré e Pós Operatório Drenagem Linfática Permita um tempo para relaxar e deixe alguém cuidar de você. Maitê Buzato Fisioterapeuta Dermato Funcional Sofisticação, glamour e muita beleza Você encontra na Brilho da Lua Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar Estamos esperando você Brilho da Lua Laboratório Multiexames Nossa missão é fazer você se sentir confortável, tranquilo e também entregar exames de forma eficiente e resultados precisos Atendemos coletas agendadas aos sábados e a domicílio Laboratório Multiexames Nossa prioridade é você Hello Bonjour Olá Tchau Como é gostoso e importante ter essa vivência Na Prime Language o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida Esteja preparado para mudanças Esteja pronto para brilhar Prime Language Há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso Nº 12 Continuando o agradecimento aos nossos patrocinadores, Fração Odontologia, La Prime Línguas e as lojas Zip Brilho da Lua que me vestem durante o Entrevistas. Dr. Carlos, nós comentamos sobre a questão dos prazos na propaganda eleitoral. Embora esteja, digamos, muito focada na internet, esses prazos existem. Como é que eles estão? Aqui os candidatos e os eleitores, obviamente, devem estar atentos. Certo, perfeito. Bom, a propaganda eleitoral, ela passou a ser possível a partir do dia 27, ou seja, o dia seguinte ao encerramento do prazo dos registros de candidatura. Mas a propaganda, de modo geral, ressalvando que na rádio e televisão, somente a partir do dia 9, no horário estabelecido na legislação. Esse horário, essa propaganda no rádio e televisão, ele encerra dia 12 de novembro, né? É uma quinta-feira e encerra na quinta-feira exatamente para permitir o eventual exercício de dia de resposta, né? Que venha a ser concedido pela justiça eleitoral em razão de alguma manifestação de candidato, então, no último dia de programa. Então, no dia 12, quinta-feira, encerra o programa eleitoral gratuito, né? No rádio e televisão. Também, no último dia do prazo para a realização de comícios, né? A propaganda, boa parte dela encerra nesse dia aí. 24 horas, com a possibilidade de comícios, se fosse realizado, é possível que seja em outros municípios, pode ser propagado em até duas horas, mas, enfim, no dia 12, encerra. Na sexta-feira, é o último dia que ainda pode ser inserida a propaganda em jornal, né? E a veiculação pela internet da edição impressa de jornal. Também é na sexta-feira, dia 13, né? Isso ainda pode ser feito. E no sábado, que é a véspera, então, da eleição, né? Ainda seriam permitidos, então, a carreata, passeata, carro deição, interessante, carro deição, não é mais aqueles veículos que circulam durante a cidade o dia todo. E deve necessariamente acompanhar uma caminhada, uma carreata, uma passeata, é a única possibilidade que existe de um carro de som circular, né? Ou comício, ou então nos seus próprios diretórios. E isso ainda respeitando a distância de 200 metros de alguns locais, como sede de poder, hospital. A minha maior preocupação sempre foi hospital mesmo, né? A escola também perturba. E hoje, com o sistema que nós usamos de gravação, de audiências, né? O som, ele perturba também o sistema de gravação. Realizar uma audiência com o sistema de gravação, né? Da audiência em captação de áudio e vídeo com o som ao fundo, ele prejudica muito, na verdade, a qualidade da captação. Então, tem razão de ser isso, né? Mas, enfim, sábado, então, até 22 horas, encerra tudo. A partir disso aí, não se admite mais propaganda nenhuma, nem mesmo aquela... Eu acredito que até o eleitor, enfim, as pessoas que estão diretamente envolvidas na campanha, já estão conscientes disso. Aquele, o derrame de Santinho na porta de sessão eleitoral, né? Isso aí, além de ser uma propaganda ilegal, sujeito à sanção, né? É uma questão até de má educação, né? E entrando na questão do Santinho, a propaganda eleitoral, de um modo geral, veja só, ela é vedada, a colocação de faixas, cavaletes em vias públicas, né? A via pública, ela admite o que hoje? Bandeira, que não seja fixa, né? E as mesas para distribuição do Santinho, né? Ou do material, enfim, da propaganda eleitoral. Mas veja só, nesse ano de enfrentamento, né? Da pandemia, o papel passou a ser um agente, segundo, pelo menos, os dados de pesquisa, transmissor do vírus. Então, assim, e as pessoas, elas são bem reticentes. Quando alguém estranha e te entrega um papel, você já olha aquele papel, né? Com todas as ressalvas do mundo. Então, imagina, em época de propaganda eleitoral... Quer dizer, já está havendo uma seleção quase que natural, né? Então, se alguém colocar um Santinho, por exemplo, na minha casa de correio, eu não vou nem mexer nele. Vai ficar uma semana lá, né? Ou se estiver circulando na rua e alguém me oferecer um Santinho, eu não vou pegar. Sabe, eu não sei o que eu estou trazendo para casa, o que eu vou passar para o meu organismo, né? Então, eu acredito que esse material da propaganda tradicional que nós conhecíamos, né? Ele, especialmente nesse ano de enfrentamento à pandemia... Vai deixar de existir. Ele deixa de existir ou, pelo menos, passa a ter uma importância, assim, muito pequena diante do novo recurso que nós temos hoje, que é a internet. Essa questão... E aí nós temos um outro problema. O prazo da propaganda política na internet? É no dia... No dia... Dia 12. Também. Então, quer dizer, nessa data... Dia 12 de serra. A propaganda da internet até a véspera, né? Até a véspera. Até a véspera. Até o dia 14. Até o dia 14. Não, não, mas acho que o doutor Carlos tinha colocado isso, que era na véspera. Não, não, não. Até as 22 horas. Até as 24 horas, aliás. Até as 24. Não pode no dia da eleição. No dia, na véspera, é 22 horas. Até as 22 horas do dia 14, os candidatos podem manter as suas fanpages e os seus perfis. Não, o que não se permite no dia, não. O que não se permite no dia é novas postagens ou impulsionamentos. Tá, mas... O eleitor vai assim, é, mas assim, ó, tu não tem como apagar o histórico. Sim. Tu não tem como apagar a linha do tempo. Essas vão permanecer ativas e elas não vão se constituir por si só em propaganda ilegal. Sim. Ou irregular. Então, elas podem permanecer, só não podem receber novas publicações e nem impulsionamentos. Impulsionamentos no dia da eleição. Isso não é permitido. É importante, sobre o impulsionamento, que os candidatos fiquem atentos, porque o impulsionamento, quando você faz a compra do impulsionamento, ele é para o futuro. Sim. Então, se o candidato está pensando em impulsionar nos últimos dias, que ele se prepare para impulsionar um pouquinho antes dos últimos dias, para evitar que a própria plataforma jogue aquela propaganda para o dia que não é mais permitido. Sim. Então, tem que ficar atento com o final do prazo. Sinalizar bem, né, no impulsionamento, o 14 de novembro. Suzy, além dos candidatos, né, buscarem muitos serviços, ou praticamente todos os serviços de forma eletrônica, os eleitores também têm isso, né? O Sônia, só interromper antes, só para fechar essa questão aqui, ó. Então, intensificando a importância que essas eleições vão ter em relação à propaganda veiculada pela internet, o uso maciço da internet gerou problemas para nós, né? E continua gerando problemas. Só para ter ideia, fora da questão da atividade eleitoral, eu tenho problemas para acessar os sistemas do fórum, né? Tem muitos... Essa semana foi um horror, fiquei três dias praticamente sem ter acesso aos sistemas. E o eleitoral também sofreu com isso, né? Sim. Tanto que o TSE, em razão da dificuldade de manuseio do PJE, ele estabeleceu um horário, distribuindo horários ao longo do dia, né, Suzy? De acordo com os estados. Conforme a região do país, se a região norte vai usar da manhã, o pessoal da região sul vai usar da tarde, em razão da sobrecarga do sistema. A estrutura não é o suficiente para atender a tudo, né? Eu acredito que os partidos, eles não se deram conta da importância da propaganda eleitoral pela internet nessas eleições, tanto que nós enfrentamos problemas, inclusive, na informação, né, da hospedagem dos candidatos que deveriam informar corretamente no seu pedido de registro de candidatura ou no DRAP. E isso é um dos problemas que a sociedade está enfrentando. Peço que eles não deram tanta importância. E agora nós vamos enfrentar o problema da sobrecarga dos sistemas. Pelo que eu sei, a Suzy, semana passada teve o mesmo problema que eu tive no fórum. Conseguiu ter acesso a alguns sistemas e algumas informações no final de semana. Recordo que ela mandou no domingo, final da tarde, algumas informações. Um print da escala de trabalho. Que eu estava precisando, em razão da sobrecarga. E isso pode ser um problema, isso pode ser um problema, um grande desafio nessas eleições, mas que é a principal ferramenta disponível, que é a internet apresentar problemas, né. Então, aí acho que a Suzy tem algumas informações que poderiam ser úteis com relação a essa distribuição dos acessos ao sistema conforme a região do país, né. E também a dificuldade que os candidatos apresentaram no momento de informar, então, a sua hospedagem para fim de origem de propaganda eleitoral. Pois é, Suzy, essa informação da origem, caso ela não tenha sido informada de forma adequada, o que ela pode trazer de problemas, tanto para a justiça eleitoral, quanto para os próprios candidatos? Eu acredito que o principal problema é a falta de transparência, né. Por exemplo, se lá na divulgação dos dados do candidato ele não tem a sua página da internet, ele não tem a sua página do Instagram, né, dá uma sensação de que ele está ocultando essas informações, né. Porque com as páginas lá, qualquer outro eleitor pode fiscalizar se aquilo ali está ocorrendo de acordo com a legislação, né. É o veículo, é o meio oficial de se divulgar a candidatura, né. E ali, ali é o foco também, né, da fiscalização. Não existe uma penalidade para isso, né. O que existe é uma falta de transparência, que é um indício ruim, né. Recomenda mal para o candidato a falta de transparência. Mas não há penalidade nesse sentido. E os partidos e coligações que deixaram, deixaram de informar isso, estão peticionando, né, estão solicitando a posteriori. E isso tem gerado uma demanda muito grande para nós. Porque chegou ao ponto que eles perceberam que não podiam fazer. Pessoas que não tinham páginas começaram a criar. E então o volume de pequenas retificações, né, no universo de sete municípios, começou a se avolumar para nós. E isso, somado à falta de sistemas, né, acabou que freou a nossa linha de produção nos registros de candidatura. O que impactou na ausência de julgamentos até o presente momento, né. É uma reação em cadeia. Represa no cartório, represa no Ministério Público, represa, então, gera dano. Gera dano porque alguns candidatos ainda estão assim, olha, minha candidatura não foi deferida oficialmente, né. Então, mas a nossa ideia, se tudo der certo e os sistemas permitirem, é que essa semana iniciem os julgamentos. Com relação aos eleitores, né, que também estão tendo tratamento agora por internet, as pessoas que fizeram o título de forma virtual também não vão receber o seu título em papel. A indicação da justiça eleitoral é que elas baixem um aplicativo chamado e-título, que tem as mesmas informações do título, inclusive a foto, inclusive somente o e-título pode ser aceito no momento da pessoa votar, ela pode apresentar só o e-título, não tem problema. Não é preciso apresentar outro documento de identidade. Se no aplicativo já vier a foto do eleitor, aquele aplicativo é suficiente para ele ser identificado na urna. Se o aplicativo não tiver a foto, que for uma versão mais antiga, ou de pessoas que não fizeram ainda o recadastramento, essas pessoas terão que apresentar documento de identidade com foto. Mas a regra, né, é que apresentem o e-título. Outra questão bem importante com relação às funcionalidades do e-título é que ele vai possibilitar a justificativa. A pessoa que está fora do seu domicílio eleitoral pode justificar usando o aplicativo sem necessidade de comparecer numa urna naquele município para fazer a sua justificativa. Nós contamos com a participação de várias pessoas, como a Tere Cúnico, o José Fernando Pereira dos Santos, boa noite e parabéns, Suzy, sempre atenciosa e competente. Ele escreve de Protásio Alves e aí o da Paludo, que desafio? Eleição totalmente atípica, boa sorte para vocês. Lembrando, estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Essa pergunta, na verdade, ou essa questão é para todos vocês. Nós falamos em fanpage, né, Facebook, em perfis do Instagram. E o WhatsApp? Que foi muito debatido na eleição de 2018, a questão do encaminhamento maciço de informações ou de propagandas? Começamos por ti. A questão do WhatsApp. O que tanto o candidato quanto o eleitor devem estar atentos? Boa questão, né? O WhatsApp é um sistema, assim, diferente de transmissão de dados e informação, né? Então, assim, como você controla o WhatsApp? É difícil, porque você não registra, de regra, o teu telefone, o registro de candidatura não vai constar lá, vai constar a tua parte de Facebook, tua parte de Instagram. Mas o WhatsApp eu posso fazer circular uma propaganda que foi criada, inclusive, num ambiente insalubre, digamos assim, para tratar de propaganda eleitoral. Mas o que acontece? Aquela propaganda que está sendo veiculada, ela tem que respeitar, na verdade, os critérios de legalidade, em termos do seu conteúdo. E, evidentemente, que quem passa, fica o registro da transmissão. E essa pessoa, ela pode ser identificada e pode ser responsabilizada por uma propaganda ilegal, né? Então, assim, o WhatsApp tem essa limitação. Nós temos, porque ela é difícil de você rastrear. É possível, sim, mas ela é difícil de você rastrear. E uma informação, ela pode circular. Agora, necessariamente, ela vai ter que ou falar, digamos, agregar dados positivos em relação ao candidato ou agregar informações negativas em relação ao outro. Se você agrega dados positivos a um candidato com base numa informação inverídica, você está tendo um benefício, um favorecimento de um determinado candidato. Fica mais fácil entender quem teria interesse naquela propaganda. Mas e quando ela é negativa em relação ao outro, num ambiente de quatro candidatos? Sabe? Então, fica bastante difícil de você ir atrás. Mas é possível, sim, através do serviço de inteligência, tentar localizar a origem e tentar, então, identificar o autor dessa matéria e responsabilizar o autor e também quem propaga, porque todos respondem. Então, por essa propaganda. Mas o WhatsApp é, de fato, uma ferramenta muito usada hoje. Foi bem colocado, acho que foi a Suzy que colocou. Hoje não é mais um instrumento de lazer. Hoje é uma ferramenta de trabalho. Você faz videoconferência através do WhatsApp. agora ele também se presta para a veiculação de uma série de... Pode ser usado para o lado bom como... De propaganda que pode ser uma fake news, que pode ser ofensiva, que pode ser lesiva. Agora, se eu recebo uma mensagem que é ofensiva a um determinado candidato, uma determinada pessoa para o WhatsApp, eu sei quem me mandou. Sim. É possível rastrear. E aí é possível rastrear, inclusive, quem mandou para aquela outra pessoa. Se não tiver a fonte, eu presumo que quem criou aquela informação foi a pessoa que me transmitiu. E, claro, que o problema todo daquela frase que costuma se usar, a viralização, né? A viralização, ela tem, de fato, esse efeito. Você tem um vírus ativo, você joga para 20 pessoas, 20 pessoas jogam para mais 200 pessoas, 200 pessoas jogam para mais 10 mil pessoas. Sabe? E aí, você tem esse efeito de viralização, que é esse potencial de replicação do vírus, né? Então, isso acontece muito. Você até pode correr atrás depois para tentar responsabilizar, mas o dano, a consequência que uma informação dessa pode ter criado, muitas vezes, é difícil de você reverter, né? Isso é uma coisa que foi muito debatida em 2018 a nível nacional, né? Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos com o mesmo assunto com o doutor Leonardo e a Suzy. É só um minutinho. Laboratório Multiexames Nossa missão é fazer você se sentir confortável, tranquilo e também entregar exames de forma eficiente e resultados precisos. Atendemos coletas agendadas aos sábados e a domicílio. Laboratório Multiexames Nossa prioridade é você! Maitê Buzato fisioterapeuta dermatofuncional atua na área de estética avançada pré e pós-operatório drenagem linfática permita um tempo para relaxar e deixe alguém cuidar de você. Maitê Buzato fisioterapeuta dermatofuncional Bom, gente, na próxima terça-feira temos a presença de Uriberto Matei aqui no nosso programa baita cara, hein? Cara top de estatura Um grande cara, né? Sofisticação glamour e muita beleza você encontra na Brilho da Lua Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar Estamos esperando você Brilho da Lua A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas Pelo bem do próximo nossa família pensa na sua Supermercados Porta A sua saúde é o que importa Hello Bonjour Olá Tchau Como é gostoso e importante ter essa vivência Na Prime Language o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida Esteja preparado para mudanças Esteja pronto para brilhar Prime Language Há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso O sonho a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e construção Em novo endereço Um local pensado e organizado para melhor atender Espanhol Materiais e construção Fração Odontologia Especialista em Próteses Dentária atuando na área de Clínica Geral Implantes e Próteses sobre Implantes Possui também profissionais especializados em Implantodontia Endodontia e Ortodontia Fração Odontologia Nosso maior presente é o seu sorriso As vezes as pessoas me perguntam como eu cheguei aqui em tão pouco tempo e a resposta que eu dou é sempre a mesma Eu não me permitia mais perder nenhum tempo Eu usei cada segundo e cada minuto para buscar a melhor versão de mim mesma Sejam bem-vindos a Thais Santa Rosa Clínica de Micropigmentação e Estética Nós temos a participação também do Luiz Elisete Escobar Parabéns pela entrevista Valorizamos a democracia com certeza e uma das ferramentas para a democracia são as notícias reais ou a informação qualificada Doutor Leonardo e Suzy muito se falou em robôs em fake news nas últimas eleições estou falando das eleições de 2018 mas o TSE e o TRE eles oferecem ferramentas para as pessoas se protegerem disso então quer dizer óbvio que os candidatos devem ser os maiores interessados em divulgar o que realmente é real mas o eleitor também pode fazer a sua parte é uma questão de consumo existe oferta de todo tipo de produto mas a pessoa tem que resolver que tipo de produto ela quer para si se ela quer um produto falsificado se ela quer um produto que vai em dois dias vão ver que aquele produto não é real porque não se mantém por muito tempo a notícia é falsa ela veicula ela agrada no primeiro minuto mas em dois ou três dias a pessoa verifica que aquilo não procede não se mantém por exemplo a lista de candidatos que não é oficial que tem mais candidatos que a lista oficial né houve há poucos dias relacionado a justiça eleitoral saiu uma notícia sobre o valor do vale alimentação e um comentário que dizia assim ah mas então reduziram né então a informação verdadeira ela geralmente está nos sites confiáveis se é uma informação se é uma informação sobre imposto de renda a gente vai na página da receita se é uma informação de eleição a gente vai na página da justiça eleitoral se é uma informação de saúde na página do ministério da saúde então quando uma notícia vem de uma fonte desvinculada daquela área já tem um já se tem uma ideia de que aquilo pode não ser real então é uma questão assim de bom senso de treino no primeiro momento a gente acredita em tudo que vê mas às vezes uma segunda leitura já deixa a pessoa com a pulga atrás da orelha e a pessoa vai pesquisar então é importante pesquisar nós temos muitos mecanismos de busca e hoje inclusive as páginas do TSE e dos TREs toda a informação que é buscada nessas páginas ela não usa ela não usa a conta de dados da pessoa então ela é uma informação gratuita então o TSE e o TRF firmaram convênios com as empresas provedoras e toda a pesquisa que se faz nesses sites oficiais não vai gastar os dados da pessoa então já é um bom já é uma boa ferramenta que tu pode navegar bastante nessas páginas para acessar as informações então a gente recomenda que é o que é o que nos compete respeitar respeitando a liberdade das pessoas que as pessoas façam as pesquisas hoje em dia não se precisa abrir os livros para pesquisar como era no meu tempo que ia de letra em letra na palma da mão hoje é muito facilitado então usem os recursos façam as pesquisas nós batemos muito e sempre aqui na Conecta a questão da credibilidade das fontes e a Suzy traduziu exatamente isso no que abrange a questão eleitoral falando em pesquisas do doutor Leonardo nós comentávamos antes do programa começar a diferença entre pesquisa eleitoral que deve ser aquela registrada no cartório eleitoral que pode ser divulgada ou não mas se exige o registro e a questão da enquete pesquisa pode enquete não pode antes de entrar nisso rapidamente em cima do que o doutor Carlos falou as pessoas que vão usar o whatsapp lembre-se que ao receber uma mensagem ao invés de repassar automaticamente tiver em dúvida pesquisem olhem porque essas pessoas vão poder ser responsabilizadas por ter postado alguma coisa falsa então muito cuidado muito cuidado com o que for postar com o que for repostar com o que for compartilhar porque essa cadeia ela depois ela vai ser investigada e vai se chegar nessas pessoas então muito cuidado até porque numa democracia numa eleição é mais interessante tanto ao eleitor quanto ao candidato exaltar suas próprias qualidades do que criar fake news em relação aos adversários é o que se espera mas falando em pesquisa a pesquisa ela é algo científico a pesquisa ela tem que ter um método uma metodologia uma forma de questionar uma maneira de se fazer o cálculo e para isso deve haver antes um cadastro no site do tribunal regional eleitoral deve haver também uma prévia capacitação nessa empresa para fazer essa pesquisa e tudo isso ela é registrado antes da divulgação para que se permita justamente uma fiscalização e que se tenha o máximo de cuidado com aquela informação que possa influenciar na vontade daquele eleitor então tem que ter muito cuidado aquela velha enquete que se faz no facebook se a eleição fosse hoje você votaria em qual vereador isso é vedado isso é proibido pela legislação bom infelizmente o nosso tempo já está quase sendo ultrapassado nós com certeza voltaremos com essas três pessoas antes das eleições porque são realmente fonte confiáveis para todos os assuntos referentes a isto doutor carlos rapidinho suas últimas considerações sempre tem uma margem dele a memória também às vezes não colabora mas assim agradecemos o espaço com certeza em outro portal estaremos novamente aqui para prestar nosso auxílio e colaboração até porque nós precisamos repassar informações específicas para o dia da eleição o site do TRE o site do TSL contém informações importantíssimas especialmente a respeito da propaganda eleitoral tem o pode e não pode tem um manualzinho de consulta rápida mas será que pode fazer isso até aqui vai promover uma propaganda eleitoral mas eu gostei do candidato gostei de auxiliar dá uma olhadinha lá ver se pode fazer alguma coisa não o site ele tem ele tem fonte de informações assim importantíssimas inclusive para muitas coisas tem vídeos tem tutoriais tem uma série de informações úteis que podem auxiliar na verdade candidatos e os colaboradores de partidos inclusive eu não cometi nenhum magafe nesse ano assim eu diria não é nem atípico ele foi desastroso e evidentemente que todos nós estamos pagando na verdade o preço por isso então cuidado busque essa informação que com certeza será útil e uma vez mais obrigado pelo espaço Leonardo agradecer mais uma vez o convite e dizer para a população da comarca de nova prática nós estamos atentos nós estamos à disposição das pessoas para eventuais esclarecimentos nós não efetuamos consultas jurídicas nem a partidos políticos nem a candidatos que eles têm as suas agremiações para isso mas nós nos deixamos à disposição da população para eventuais denúncias investigações aquilo que for possível dentro da alçada do Ministério Público e pedir que as pessoas tenham o equilíbrio tenham o cuidado esse ano ainda mais que nos anos se passaram porque nós vamos ter problemas com o tempo no dia da eleição as pessoas vão ter que ter um pouco mais de paciência para votar nós vamos ter uma mudança em relação à biometria uma redução de sessões que não é por culpa nem por vontade de nós e sim uma questão de contingenciamento do Tribunal Superior Eleitoral então dizer para as pessoas que é momento de equilíbrio é momento de ter cuidado com sua saúde e com o direito do voto de cada um Suzy eu agradeço deixei de agradecer no início agradeço no final em meu nome em nome da equipe do cartório que eu venho trazer voz para eles nós temos ainda muitas questões especialmente com relação à atuação dos mesários que são o nosso braço direito são as pessoas que estão na linha de frente e as mais as que correm maior risco em nosso nome então nós vamos precisamos trazer mais informações para elas elas estão aguardando essas informações ansiosamente também para os eleitores haverão mudanças mudanças significativas mas nós estamos cuidando disso estamos fazendo o nosso melhor para que essas mudanças impactem o menos possível no dia da votação agradeço imensamente a oportunidade e quero lembrar a todos que o cartório eleitoral tem uma página no facebook então nós estamos postando com frequência as informações lá as informações vindas de fonte oficial e reiteramos isso que essas informações devem ser buscadas a fonte existe e ela é praticamente inesgotável então busquem as informações se informem e dentro dentro do possível tenham bom senso aquilo que nós não gostamos que façam para nós que a gente evite para os demais agradeço muito e nós da conecta nos colocamos também a serviço principalmente da democracia com informação qualificados como os nossos três convidados falaram e nós fazemos questão de repetir existem fontes inesgotáveis de informações qualificadas e cabe a nós como cidadãos fazermos uso delas muito obrigado e tenhamos todos uma excelente semana e aí Tchau, tchau.